Dominação Pegando o Bravo Estamos pegando o Charlie Estamos controlando o Bravo Charlie acertou Tomamos a liderança Estamos pegando o Alpha Carregando Todos os objetivos são nossos Cuidem deles Inimigo, capturando o Charlie Perdemos o Charlie Asegurando o Charlie Asegurando o objetivo Charlie Estamos pegando o Charlie O inimigo está capturando o Alpha Todos os objetivos são nossos Inimigo, pegou o Alpha Inimigo, capturando o Bravo Inimigo, pegou o Charlie Asegurando o objetivo Alpha Eu te cuide Todos os objetivos são nossos Inimigo, pegou o Charlie Asegurando o Charlie Todos os objetivos são nossos Cuidem deles Fique carregando aqui Vante aliado na área Agente Vante no aguardo É entendido Vante online na AO Estamos perdendo o Charlie Combustível do Vante acabando Voltando para a base Tem um Vante novo Trocando o PED Inimigo, pegando o Charlie Estão recarregando Missão na metade Asegurando o Vante R aliado na área Sistema do PED Sistema do PED Inimigo, pegando o Alpha Trocando o PED Inimigo, pegando o Charlie Trocando o PED Trocando o PED Solicitando apoio aéreo Regeneração ativado Regeneração ativada Estamos perdendo o Bravo Bom acerto Bom acerto Bom acerto Bom acerto Perdemos o Alpha Perdemos o Alpha Solicitado apoio aéreo Alvo marcado Entendido Vão assegurando o Alpha Inimigo, inimigo, pegando o Bravo Inimigo, pegando o Bravo Estamos pegando o Alpha Estamos perdendo o Charlie Inimigo, capturando o Bravo Todos os objetivos são nossos Protejam o Pelímetro Estamos ganhando o Terreno Continua na pressão Mande aliado na área Queda, me acessaram Bom 3, 1 aqui Aseguramos o Território Missão cumprida